Se a gente bater 100 mil hoje, eu saio pelado na rua. Meu Deus. Meu Deus! Eu tô arrependido. Agora tu não tem volta. Meu, não! Pera! Calma aí, meu povo. Calma! Faltam só 40 aí, 40 e 52. Faltam 50. Tem vezes que a gente fala umas coisas e a gente se arrepende, né, Coutinho? Na emoção, na emoção, né? Jesus amado, para, gente! 72! 85! Vai chegar! Vai chegar! Falta quanto? Eu tô até nervoso. Ô, ei! Ô, ei! Para! 10! 99 mil... Não! 94! 5, ué! Não, não, não! 4! Chega! Não, não vai ter mais 4 pessoas. Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, Coutinho, não vai dar. Não vai... Ah, chegou! 100 mil! E agora? 100 mil! Olha a minha alegria. Tô muito feliz, Coutinho. Muito feliz que bateu 100 mil e eu vou ter que andar pelado na rua. Que fique, então, esse aprendizado, nesse momento, em que nós nos adentramos a uma situação tal que acontece numa cidade como a nossa. é... Quando você for falar alguma coisa, cuide bem quando você for falar. Quando você for prometer algo, pense bem antes de prometer. Justamente pelo fato de você não se arrepender. como eu estou agora, extremamente arrependido. tchau. Até amanhã. Até amanhã. Tchau. Tchau. Tchau.